O meu pai era um bom, era um grande pescador E quando pescava no rio, não goma, porque o tiro veio e comeu A minha mãe era tão boa, era uma dona soridente Atrás dela tinha uma amiga, por dizer aquilo que te sou Os meus filhos eram bons, eu já tinha orgulho Vizinhos da zona não dava a gostar, dos meus filhos mataram Eu tenho caros, caros, caros no chão Se a minha mãe estivesse viva, nos meus caros subiria Eu tenho casa Com tantas mobilias Se os meus filhos estivessem vivos, na minha casa dormiriam Riqueza, tenho família, não tenho dinheiro, vou gastar e contei Caros, tenho papá, faleceu, então vou subir e contei Vida sem família, não anima, vai No anima, 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 vida sem família, não anima, vai A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL